Salve, salve rapaziada! Hoje aqui nós tá no Arena Breakout, né? Comecei aqui nessa tela de notas de atualização, que ontem o jogo tinha atualizado, e eu fui dar uma olhada hoje, né? Que essa atualização não é no jogo, é no sistema deles lá de idade, que vai funcionar desse jeito. Deixa eu colocar pra traduzir aqui, pra vocês entenderem mais ou menos. Como que vai funcionar? Aqui, já, ó, com a nota traduzida, vamos ler aqui, ó, usuários menores só podem jogar das 8 às 9 horas, sexta, sábado e domingo, e feriado. Planejo o tempo de jogo, eu vou novamente para evitar o efeito da experiência normal do jogo, restrição de consumo de jogo, blá 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 blá. Para usuários maiores de 12 anos, mas menores de 16, o limite superior de recarga é único, é 50 do dinheiro chinês desde lá, né? E o limite superior é de 200 do dinheiro chinês desde lá também, e para usuários menores de... Não sei o que eu já li... Ah, não, para usuários menores de 16 anos, inclusive, o limite máximo para uma única recarga é de 100 do dinheiro chinês, E o limite de recarga mensal é de 400 do dinheiro deles lá também, para as pessoas da... Para as regras específicas, consulte o limite sobre a gestão de rigorosa adicionada, não sei o que, dos menores entregas de jogo online, né? É a regra dos China lá, na ação deles. Isso aqui vai prejudicar nós BR, né? E gringos também, que não iam jogar. Porque, se eu me engano, todo... Não, se eu me engano não, eu tenho certeza que todos os jogos estão fazendo isso, Porque eu já tinha lido isso aí, faz uns meses atrás, que eles iam aprimorar isso para um tal mês que ia começar, Que é o mês de setembro agora, que vai começar essa regra. E isso aí vai prejudicar nós, porque, tipo, para você poder verificar sua conta se você é de maior ou de menor, É, dá muito trabalho, cara. Tem até um grupo de BR que faz isso, só que é muito difícil. Tem um esquema lá de 5 tentativas, se eu batesse as 5 tentativas na tua conta, você perde tua conta, se não for acerto, entendeu? É complicado, mas dá bem que eu consegui verificar minha conta já faz tempo, né? Eu tô com... Minha conta tá verificada adulta, então eu não tenho limite de carregar, limite de hora de jogar, Mas aqueles que não... Que não... Que não tem a conta verificada, eu não sei como que vai funcionar, né? Espero que eles não sejam rigorosos nisso, né? Que faz você ter a conta verificada, porque no Ondal já deu isso. É, no Ondal acabou dando que você tinha que... Para você conseguir jogar, para quem conseguiu aberto, para você conseguir jogar, você tinha que colocar até o RG chinês, Para ver se ele você era adulto ou de menor, né? Para eles terem essa noção, para ter uma noção da sua conta, Para você poder jogar tanto tal hora, né? E colocar tal recarga, né? Igual que eles colocaram nessa nota aqui. Eu acho isso aí muita frescura, mas fazer o que, né? É a regra deles e os jogos é deles. E provavelmente vai ter vários e vários jogos agora sim dessa forma, Que é só a regra nacional deles lá. E vamos ver que dá, né? Tomara que eles não complicam. E vamos lá para o jogo, eu vou mostrar para vocês sobre o... Mostrar para vocês sobre a caixa preta, que é o cofre. E mais outras coisas também. E aqui no jogo, pessoal, eu queria mostrar para vocês sobre o cofre, né? O que para mim se vale a pena ou não vale. Aí vocês tiram suas confusões. Aqui, essas duas caixas, são as caixas de dinheiro que você compra e ganha dinheiro, né? Aqui, essas duas são as caixas de cofre, né? Que eu acho que isso aqui vai ser uma caixa preta. Para falar a verdade, o cofre realmente é essa caixa. Que é vale mais dia. Aqui são... Eu vou começar por essas aqui, caixa de moeda. Essa caixa de moeda aqui de dinheiro não vale muito a pena para nós. Mas essa aqui que é mais importante, né? Que essa, a primeira. Eu vou ler aqui para vocês traduzir. Seguro de reforço para guarda itens importantes. Pode comprá-lo por 168 horas, 7 dias, né? Após a compra. Você pode verificar o tempo restante do item. Equipá-lo na guia segura na interface do personagem. Né? Aí eu vou... Esse aqui é um quilo. Cabe um quilo. Essa primeira caixa. Primeiro cofre. Esse aqui é quase a mesma coisa. Só que... Esse daqui, eu acho que os recursos são mais... Entendeu como chama? É o recurso. Eu acho que você consegue levar um recurso mais variado, né? Esse aqui vai ter um limite. O primeiro vai ter um limite. O outro vai ter um recurso mais variado. Tipo, você consegue levar chave. No segundo ali. Na segunda caixa eu acho que você vai conseguir levar chave. Arma. Munição, peças de armas, essas coisas. No outro ali já vai ser mais o quê? Vai ser comida. Alguma coisa mais simples. Entendeu? E aqui. Esse daqui são de... E essa caixa de esse cofre aqui são de 30 dias, né? Vou ter ali pra vocês. Caixa de expansão de armazenamento. Volume... Não sei o quê. A caixa de artigos diversos. Especialmente feito pode armazenar qualquer item. Apenas em uma compra. Valido por 30 dias. Né? Isso que complica, velho. Porque 30 dias, mano. Se eu me engano, no Tarkov você tem a caixa lá. O cofre, quer dizer. Eu falo caixa, mas é o cofre. E não tem esse negócio de limite. Você usa quanto que você quiser. Coloca lá tuas coisas pra você não perder. E é isso. Pra quem não sabe, o cofre, né? Essas caixas pretas. É pra vocês levar junto com você. Você coloca a arma que você não quer perder lá. Você coloca a arma que você não quer perder. O item que você não quer perder. Tá entendendo? É tipo assim. Porque se você morrer, você não perde aquilo que você tiver dentro dessa caixa. É isso. Né? Fora que... Então, esse negócio de 30 dias, o limite fica complicado. Porque é isso que vai bancar a T-Cent, né? Bancar o Arena Breakout. Eles fazendo isso. Só que eu convertendo essa moeda aqui, que é 200 e... Do lado esquerdo aqui, 250. Se você ver aqui, ó. Pra você conseguir ela, você tem que ter 250 desse cupom aqui, né? Colocar aqui, ó. É 250. Nossa, coloquei mais. Deixa eu pagar aqui. Aí, 250. Pra converter nessa moeda, tem que ter 250 cupom, né? E pra você comprar esse cupom, é aqui. Né? O mais perto que a gente consegue comprar de 250 é esse 300, né? Que são 30 do dinheiro chinês. E eu convertendo 30 desse dinheiro chinês, vai ficar no real. Vai ficar 1 real e 46 ou 42 reais, se eu não me engano. Convertendo. Fora a taxa, né? Fora a taxa. Só que uma coisa me deixou confuso. Porque eu fui tentar comprar, eu não consegui comprar nem pelo... Pelo eChat Pay e nem pelo QQ, porque conta QQ eu não tenho. Aí eu tentei pelo QQ Credit, né? Que é o cartãozinho do QQ. É meio complicado, mas tem que entrar no site lá do... Eu esqueci o nome do site lá. E tentei comprar as moedas lá pra comprar e pra gostar aqui, entendeu? Pra eu convertir, né? Eu converti lá. Coloquei o tanto que eu ia comprar e deu 30 desse negócio aqui. Deu... Deu era 20... Não, era 30 real e 30 reais. Deu 35 reais e... E algum tanto lá. Eu falei, ué, é estranho, ué. Como assim? Aqui... Você ir convertendo 30... Dinheiro chinês. É... Quase... 2 reais pra nós. E ir convertendo no site é... 38 reais. 35, sei lá quanto que era lá. Eu fiquei sem entender, né? Aí vai ser meio estranho, né? Meio... Sei lá, mano. Você comprar a caixa e durar 30 dias é complicado. Achei vergonhoso isso. Né? Já que o jogo não tem... Não tem skin. Eles vão ganhar o dinheiro... Que jeito nesse jogo? Porque a Tencent tem o costume de ganhar dinheiro fazendo alguma coisa. Ou skin. Ou habilidade alguma coisa. Né? Nos jogos mobile hoje em dia é só assim, né? E eu queria saber o que eles vão fazer. Agora é só nós esperar uma versão global. Pra nós saber o que que vai acontecer. Como que vai funcionar isso de caixa preta. Ou do cofre. Do cofre. Pra nós saber o que que vai acontecer mesmo. De real. Eu só espero que eles não... Não... Botem skin no jogo pra ganhar dinheiro. Porque esse jogo de skin vai ficar feio demais, mano. Fora... Fora outras coisas que eles podem colocar. Eu acho que eles podiam fazer um esquema de... De... Outras coisas, mano. Tipo uma skin... Bem militar, sabe? Se fosse uma skin bem simples, militar. Encostes daqui. Pra ganhar dinheiro. Eu compraria. Se fosse bem diferente. Tipo... Tá vendo? Uma roupa bem normal mesmo. Sem ser exagerada. É... Não pode ser colorida, né? Porque senão chama muita atenção. Essa aqui é feia. Pelo amor de Deus. Né? Mas... Vamos ver, né? Só o tempo. Eu vou dirar o que que vai ser. É isso aqui que eu ia mostrar pra vocês, né? E explicar o que eu entendi. Ah, pessoal. Também explicar pra vocês sobre as missões... Dos vendedores, né? Que é... Nessa quarta opção. Na terceira opção. Aqui são as suas missões, né? Cada... Essas missões que você conclui nos mapas. Que vai tá lá abrindo o mapa. Tem uma parte lá que tá escrito. Então as missões que você tem que fazer em cada mapa. De tanto descreve. Tanto de... De player. No partido normal, né? Cada desses... Vendedores... Dá uma meta de missão pra vocês. Eles te dão recompensa. Como você pode ver aqui, ó. Aqui embaixo. Essa mãozinha é experiência com vendedor. Você ganha 37 de experiência com vendedor. Que isso aumenta... Né? Ele vai liberando mais coisa. Cada... Cada missão feita. Cada missão concluída. E você vai liberando mais etapas, né? Né? Cada das etapas. Pra você ver aqui, ó. Não, aqui não. Volta. Aqui. Aqui, ó. Eu vou no... Nesse aqui que eu tô no 3. Né? Pra você ver aqui, ó. Cada etapa. Ele vai desbloqueando mais coisa. Tipo essa aqui. Eu tô na etapa 3 dele. Né? Aí ele vai liberar o quarto. Eu vou ganhar mais coisa pra trocar com ele. Com esse vendedor. Deixa eu ver se tem mais coisa bloqueada. E vai tendo mais coisa pra desbloquear. Né? Vocês fazem o seguinte. Quando eu liberar aí... A versão chinesa. Vocês vão e traduzem as missões certinhas. Né? E... Sempre... É... Traduz as missões aí. Faz lá no mapa. Que é GG. Tanto que você vai ganhar recompensa. E tanto que vai ser bom pra você. Trocar itens. Pelos índices que você pega no mapa. Eu queria mostrar só isso mesmo, pessoal. E... Explicar isso sobre idade. Espero que vocês deixem o like aí. E se inscrevam no canal. Deixa um comentário aí. Pra vocês. O que vocês acham também. E passa no canal do meu colega. Nox Games BR. Vou deixar na descrição. Passa lá e se inscreve lá no canal dele. Que ele tá fazendo um live de Arena Tarkov. Todo dia. Arena Breakout, né? Arena Tarkov. Passa lá. E... E passa também no meu... No meu Discord. Vou deixar aí. Ou no grupo do WhatsApp do... Do canal. Passa aí. E vou deixar. Tá tudo na descrição. E bora lá. Que hoje tem um live também. Coca aí. E... E...